A missão que eu quero que aprenda é que não importa como se pareça, pode ser alto ou baixo, ou gordo, ou magro, ou feio, ou bonito, ou negra. Pode ser negro, amarelo ou branco, isso não interessa. O que importa é o tamanho do coração, ou a força do seu caráter.